São 186 leitos, sendo deles 68 para UTIs e 118 para enfermaria. Parece ser um número considerável. Nesse momento, qualquer leito faz diferença, mas diante da fila de espera que a gente tem por pessoas aguardando UTI, a gente sabe que ainda está bastante longe. A taxa de ocupação de UTIs, agora há pouco eu olhei, estava cerca de 97% no estado. Isso falando da questão dos hospitais públicos, dos atendidos pelo governo, e a gente sabe que na rede privada a situação é muito mais complicada. Mas, felizmente, teremos esse pequeno respiro para ajudar a população, ainda mais porque a gente sabe que os pacientes estão ficando mais tempo internados. Por isso, acaba dificultando bastante, porque você abre leito, esse leito é preenchido e o paciente não desocupa, porque a maioria das vezes ou ele morre ou então fica ali muito tempo tentando se recuperar. Mas esse hospital lá de Uruaçu, que é o hospital do Centro-Norte, ele teve uma dificuldade grande para ele começar a funcionar, então agora vai começar exclusivamente para atender pacientes de Covid. E logo depois que tudo isso passar, a gente espera que não demore tanto assim, aí ele sim vai ser utilizado lá para a população da região Norte, para atender todas as outras demandas. Mas o governador Ronaldo Caiado falou dessa abertura, né, que vai acontecer agora, desse recebimento dos pacientes e disse, né, que apesar que o Estado não tem mais condição de abrir leitos, né, esse aí foi um esforço muito grande para conseguir colocar em prática. Vamos acompanhar a entrevista com ele. Isto é uma grande conquista que nós conseguimos, dando a este momento, um momento crítico como esse, 68 leitos de UTIs e ao mesmo tempo 118 leitos de enfermarias. Então isso mostra o potencial e a capacidade, junto com a equipe na área de saúde, extremamente competente, para desafogarmos um pouco a carga enorme que os outros hospitais do Estado estão sofrendo. Mas pedindo sempre à população, se conscientizem. Nós não temos mais como avançar diante da situação que nós já atingimos. Ou seja, nós já estamos hoje com mais de 759 leitos de UTIs no Estado de Goiás. Então essa carga não é possível mais ser ampliada se nós não tivermos a conscientização da população em realmente se resguardar, usar máscara e ao mesmo tempo não promover aglomerações. É, Marcelo, e aí também, né, o importante dizer que esse funcionamento já é de imediato. Então o hospital já começa a receber pacientes hoje. Temos uma sonora do secretário estadual de saúde, o Ismael Alexandrino, que conta mais detalhes pra gente. Vamos acompanhar. Ainda hoje, a partir da meia-noite, as lagas começarão a ser cedidas na regulação para que os pacientes possam gradativamente serem internados. Nós estamos sob a égide de decretos municipais, de decreto estadual. Atualizamos o mapa de risco ontem, o mapa de calor das 18 regiões. 17 delas seguem ainda um nível de calamidade. Apenas uma região com nível crítico, mas o estado inteiro é um nível de calamidade de um número exacerbado de casos e um número muito grande de pedidos de internação. É uma situação muito complicada, Marcelo, o pessoal que está em casa, né? Ontem mesmo, um personagem de uma reportagem que eu fiz, ele já tinha perdido os avós paternos e maternos. Estava com a mãe de 47 anos na UTI, esperando por um leito. Hoje nós tivemos a notícia que ela não conseguiu esse leito e acabou morrendo também, né? Muito triste essa situação. Pessoas cada vez mais jovens, como eu disse antes, ficando muito tempo internadas nesses leitos, né? Pessoas aí abaixo dos 50 anos, né? Está ocupando praticamente quase que 50% desses leitos de UTI, né? Já são quase 450 mil casos em Goiás de Covid-19, mais de 9.400 mortos. Então, as pessoas realmente precisam ficar em casa, né? Se não for para trabalhar, não saia, né? Se não for para ir no supermercado, a gente fala isso aqui todo dia, né? Já está até chato, mas como a gente vê, a situação só piora, abre leito. E mesmo assim, as pessoas continuam morrendo, né? O medo que a gente tem é que daqui a pouco não tenha mais condição de socorrer essas pessoas, mesmo que de um jeito improvisado. Porque, segundo a secretarista do Valde Saúde, essas pessoas que estão aí aguardando na fila de espera, elas ficam ali na sala vermelha da UPA, do posto de saúde, enfim, né? Recebendo ali o oxigênio, mas não é o atendimento adequado. E por isso que essas pessoas acabam morrendo. A gente espera, então, que esses novos leitos dêem aí um certo respiro e o mais para as pessoas ficarem em casa, principalmente nesse final de semana.